E aí, pessoal? Preparados para mais um Mergulho Profundo? Hoje a gente vai desvendar a beleza infinita do conjunto de Modobrol. Nossa, é fascinante como uma fórmula matemática, que parece tão simples, consegue criar imagens tão complexas e bonitas, né? Parece tão código secreto da natureza. Verdade. Mas antes de a gente se perder nas profundezas do conjunto de Modobrol, vamos começar do básico. O que exatamente é esse conjunto? E imagina um mapa, daqueles que a gente usa para se localizar. Cada ponto nesse mapa tem coordenadas, né? Tipo, uma que indica a posição horizontal e a outra a vertical. Então, os números complexos funcionam de maneira parecida. Eles têm uma parte real e uma parte imaginária, como se fossem as coordenadas de um ponto, só que em um mapa matemático. Entendi. É como se a gente expandisse a ideia de um mapa para um mundo com mais dimensões. Mas e o conjunto de Modobrol? Onde ele entra nessa história? É que o conjunto de Modobrol é tipo um clube VIP, sabe? Só alguns números complexos conseguem entrar. Para fazer parte desse clube, o número precisa passar por um teste. Um teste. Que tipo de teste? Uma fórmula matemática. A gente pega o número, aplica a fórmula, pega o resultado e aplica a fórmula de novo. E repete isso várias e várias vezes. Hum, entendi. É como se fosse uma receita de bolo. Pega os ingredientes, mistura, coloca no forno, repete o processo até ficar pronto. Mas nesse caso, os ingredientes são números e o forno é essa fórmula matemática. É uma ótima delogia. E qual o resultado final dessa receita matemática? O resultado é incrível. Se depois de aplicar a fórmula várias vezes, o número comportado, digamos assim, ele entra no conjunto de Modobrol? Mas se ele explodir, tipo crescer sem limites, ele está fora do clube. Então, o conjunto de Modobrol é formado por todos os números complexos que, ao passarem por essa prova de fogo matemática, permanecem sob um controle. Isso aí. E quando a gente representa esses números comportados em um gráfico, a mágica acontece. Surge uma imagem linda, com padrões infinitos e detalhes que nunca acabam. É aí que entra a parte artística que a gente falou no começo, né? Essa imagem, essa representação visual do conjunto de Modobrol é o que realmente fascina as pessoas. Exatamente. A beleza do conjunto de Modobrol está nessa mistura intrigante de precisão matemática e estética visual. É a matemática se expressando através da arte. Mas, peraí. Você falou que a fórmula é aplicada várias e várias vezes. Quantas vezes, exatamente? E como a gente sabe quando parar? Aí é que está a beleza do infinito. A gente pode continuar aplicando a fórmula indefinidamente. É como se a gente estivesse em uma corrida sem linha de chegada. Nossa, que ideia incrível. E essa repetição infinita da fórmula, ela tem algum impacto na imagem final do conjunto de Modobrol. Claro. Essa repetição, essa interação, que gera a complexidade e os detalhes infinitos da imagem. É como se cada vez que a gente aplicasse a fórmula, adicionasse uma nova camada de detalhes, tipo um pintor adicionando pinceladas em uma tela. Então, a simplicidade da fórmula, quando repetida infinitamente, dá origem a uma complexidade incrível. Exatamente. Essa característica de gerar complexidade a partir da simplicidade é uma das marcas dos fractais. Fractais. Chegamos a um ponto importante da nossa conversa. Você pode explicar para os nossos ouvintes o que são fractais e qual a relação deles com o conjunto de Mandobrol. Imagine um brócolis. Se você quebrar um pedacinho, ele se parece com um brócolis inteiro, só que em miniatura. Ah, entendi. Fractais são como brócolis matemáticos. As partes se parecem com um todo, independente da escala. O conjunto de Mandobrol é um exemplo disso. Se você der zoom em qualquer parte da imagem, vai encontrar os mesmos padrões se repetindo, como se estivesse olhando para o conjunto inteiro, só que menorzinho. Que legal. Então, a gente pode mergulhar infinitamente no conjunto de Mandobrol, sempre descobrindo novos detalhes e padrões. É como uma viagem sem fim para um universo de formas geométricas. Exatamente. Uma jornada que nos leva a questionar os limites da nossa percepção e a imaginar a vastidão do infinito. E essa ideia de fractais, ela fica só no mundo da matemática, ou a gente encontra fractais no nosso dia a dia. Os fractais estão por toda a parte da natureza. Olha as árvores. Os galhos se dividem em galhos menores, que se dividem em galhos ainda menores, e assim por diante. É como um fractal. Às vezes as folhas, os flocos de neve, o litoral, até os outros pulmões evasos sanguíneos têm padrões fractais. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, essa beleza complexa que a gente vê na natureza, será que é resultado de princípios matemáticos, como os que geram conjuntos de Mandobrol? É uma possibilidade intrigante, né? A natureza parece amar os padrões fractais, talvez pela sua eficiência e beleza. E essa descoberta, essa conexão entre matemática e natureza, ela tem alguma aplicação prática? Com certeza. Entender os fractais nos ajudou a criar tecnologias mais eficientes, como antenas de celular menores e mais potentes, ou algoritmos que comprimem imagens sem perder qualidade. Incrível. Quem diria que algo tão abstrato como o conjunto de Mandelbrot teria aplicações tão concretas no nosso dia a dia? Isso é. Isso é só o começo. A cada dia surgem novas descobertas e aplicações dos fractais em áreas como medicina, engenharia e até na arte. Falando em arte, você mencionou a influência do conjunto de Mandelbrot na arte e no design. Como essa influência aparece? A beleza do conjunto de Mandelbrot, com suas cores vibrantes e formas geométricas, tem inspirado artistas, designers e músicos a criarem obras incríveis. Pinturas, esculturas, músicas e até designs de moda usam elementos do conjunto de Mandelbrot. Que fascinante! Então o conjunto de Mandelbrot vai além do mundo da matemática, né? Ele se torna uma fonte de inspiração para a criatividade humana. Exatamente. É como se a matemática estivesse dando dicas de estética pelos artistas, convidando eles a explorarem novas formas de expressão. Estou impressionado com tudo isso. Diz uma coisa, qual a principal lição que a gente pode tirar de toda essa história do conjunto de Mandelbrot? Eu diria que o conjunto de Mandelbrot é um convite para a gente explorar, para descobrir coisas novas. Ele nos lembra que beleza e complexidade podem surgir das coisas mais simples e que a busca por conhecimento é uma jornada sem fim, cheia de surpresas. Perfeito. E com essa mensagem inspiradora, vamos fazer uma pausa para respirar fundo e digerir tudo isso. Mas vamos muito longe, porque na volta a gente mergulha ainda mais fundo nesse universo. Prepare-se para desvendar os mistérios do infinito e da complexidade. Voltamos. A gente estava falando antes de intervalos sobre como o conjunto de Mandelbrot, né? Ele meio que nos faz repensar algumas ideias, né? Sim. É incrível como algo que parece tão abstrato, tipo uma equação matemática, pode gerar tanta complexidade. Me faz pensar se não tem, tipo, um código secreto por trás de tudo que a gente vê no universo, sabe? Pois é. Essa é uma pergunta que filósofos e cientistas, né? Eles perguntam isso há muito tempo. E uma possível interpretação, né? É que existe uma ordem escondida por trás dessa complexidade toda que a gente vê no mundo. É como se o conjunto de Mandelbrot fosse tipo uma pista, sabe? Um vislumbre dessa estrutura mais profunda do universo. Tipo um fractal cósmico, com o universo se desdobrando em padrões infinitos. Exato. A gente tem uma fórmula relativamente simples que, quando a gente aplica várias vezes, ela gera uma infinidade de detalhes e padrões. Assim como a gente vê na natureza, né? É. Isso sugere que talvez o universo funcione de forma parecida. Com regras simples, mas que dão origem a coisas complexas. Então, talvez a chave para entender o Ingress não seja encontrar uma grande teoria unificada, né? Mas sim entender como regras simples podem dar esses resultados complexos. É uma ideia fascinante. E que tem ganhado força em várias áreas da ciência. Se a gente conseguir, né, tipo, decifrar essas regras básicas do universo, quem sabe a gente não desvenda novos mistérios. É incrível. Mas será que a gente consegue mesmo compreender algo tão complexo, né? Tão infinito quanto o universo? Essa é a grande questão. É por isso que o conjunto de Mandelbrot é tão intrigante. Ele nos lembra que sempre tem mais para descobrir que o nosso conhecimento nunca está completo. É tipo aquele ditado, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não sabe nada. Exatamente. E é essa sensação de estar sempre na fronteira do conhecimento que impulsiona a ciência, que nos faz questionar e buscar novas respostas. Outra coisa que me chama a atenção é que o conjunto de Mandelbrot, né? Ele é ao mesmo tempo determinístico e imprevisível. A fórmula é fixa, então o resultado já está definido, certo? Mas mesmo assim, os padrões que aparecem são complexos e imprevisíveis. Como isso é possível? É verdade. Mesmo com as regras definidas, os padrões que surgem, né? Eles podem ser surpreendentes e impossíveis de prever totalmente. Você nunca sabe o que vai encontrar quando explora uma nova região no conjunto de Mandelbrot. É como se tivesse um elemento de criatividade intrínseco ao universo. Olha que ideia interessante. Talvez o universo não seja uma máquina seguindo um roteiro, né? Mas sim um sistema que está sempre em evolução, criando novas possibilidades a todo momento. Nossa, isso é demais. Me faz pensar sobre o papel do acaso, da aleatoriedade no universo. Se até o conjunto de Mandelbrot, que é matematicamente preciso, pode ter comportamentos imprevisíveis, o que isso diz sobre a natureza da realidade. Essa é uma pergunta que intriga os filósofos há muito tempo. A relação entre ordem, caos, determinismo e livre-arbítrio, de certa forma, né? O conjunto de Mandelbrot dá para a gente uma representação visual dessa tensão toda. É como se o universo estivesse jogando dados cósmicos com resultados sempre incertos. Que metáfora interessante. E isso destaca que a gente nunca vai poder prever ou controlar totalmente o universo, né? Sempre vai ter um mistério, algo que a gente não conhece. E talvez isso seja bom, né? Afinal, é o desconhecido que nos mantém curiosos, que nos impulsiona a explorar e descobrir. Com certeza. É o desconhecido que alimenta a nossa imaginação e nos inspira a buscar, né? Novas perguntas e novas respostas. O conjunto de Mandelbrot é tipo uma jornada infinita, com novas maravilhas para a gente descobrir a cada passo. Exato. Essa sensação de maravilhamento, de possibilidades infinitas, que torna o estudo do conjunto de Mandelbrot e do universo como um todo tão recompensador. Concordo. É um lembrete de que mesmo com toda essa complexidade, sempre tem beleza para encontrar e conhecimento para adquirir. É sobre abraçar o mistério e aproveitar a jornada. Muito bendito. E isso reforça a importância de a gente, né? Encarar o mundo com curiosidade, com a mente aberta. A gente nunca deve parar de questionar, nunca deve parar de explorar o desconhecido. É como se o conjunto de Mandelbrot estivesse falando para a gente, né? Olha, tem muito mais coisa lá fora esperando para ser descoberta. Exatamente. É um chamado para a aventura. Um convite para a gente mergulhar nos mistérios do universo e do nosso lugar nele. Mas e nós, como indivíduos, o que a gente pode fazer para cultivar essa sensação de maravilhamento, essa vontade de explorar na nossa vida? Eu acho que começa com a gente estar aberto a novas experiências, né? Sair da nossa zona de conforto e abraçar o desconhecido. É sobre fazer perguntas, desafiar nossas ideias e estar disposto a se surpreender. Então não é só entender o conjunto de Mandelbrot, né? É sobre ter uma mentalidade Mandelbrot. Uma forma de encarar o mundo com curiosidade e vontade de descobrir. Exatamente. É ver o mundo como um fractal, com infinitas camadas de complexidade e beleza para a gente explorar. Que ideia incrível. Me dá vontade de sair por aí explorando tudo, desde os menores detalhes até as maiores estruturas do cosmos. E essa é a beleza da coisa. O conjunto de Mandelbrot nos lembra que tem maravilhas em todo lugar, se a gente abrir os olhos e a mente para elas. Que mensagem inspiradora. Acho que é um bom momento para a gente fazer uma pausa e refletir sobre tudo que a gente conversou até aqui. Na volta, vamos explorar como a gente pode aplicar essas ideias do conjunto de Mandelbrot na prática. Como usar isso na nossa vida. Fiquem ligados porque a conversa está só começando. E voltamos. Para finalizar nosso mergulho no conjunto de Mandelbrot. A gente estava, né? Bem antes da pausa, viajando pelas ideias filosóficas que ele traz. É. É incrível como algo da matemática pode nos levar para essas reflexões tão profundas. Com certeza. Mas agora, né? Queria ter a rezar um pouco. Falar do lado prático. Será que a gente consegue usar essas ideias tão abstratas na nossa vida real? Tipo, o conjunto de Mandelbrot ensina algo útil além da beleza visual. Sem dúvida. Lembra que a gente falou dos fractais na natureza? Essa descoberta abriu um lab de aplicações, né? Em várias áreas. Por quê? Conta mais. Por exemplo, nas telecomunicações. As antenas, né? Com design fractal, elas são mais eficientes. Conseguem transmitir sinais numa faixa de frequência maior. Sério? Então, tipo, nossos celulares podem estar usando a mágica do Mandelbrot para a gente se conectar. Que legal. Exatamente. E na medicina, né? A análise fractal, ela é usada para estudar a variabilidade dos batimentos cardíacos, a atividade cerebral. Pode até ajudar a diagnosticar doenças mais cedo. Nossa, então o conjunto de Mandelbrot também ajuda a gente a entender melhor o corpo humano. Incrível. E tem mais. A geometria fractal também é usada no mercado financeiro, né? Para modelar as flutuações do mercado. Na computação gráfica, para criar paisagens realistas. E até na música, para gerar sons mais complexos e interessantes. Paramba, é impressionante como esse conceito matemático se conecta com tantas áreas. Isso mostra a força do pensamento interdisciplinar. Às vezes, as conexões mais inesperadas, né? Levam às descobertas mais inovadoras. Então, o conjunto de Mandelbrot ensina a pensar fora da caixa, né? Buscar conexões em lugares diferentes. Exatamente. É sobre abraçar a complexidade e ver a beleza na interconexão das coisas. Gosto a ter essa ideia. E para quem ficou curioso, né? Quer se aventurar nesse mundo do conjunto de Mandelbrot? Por onde começar? Ah, tem vários recursos online, né? Bem legais. Desde sites interativos que permitem explorar o conjunto, dar zoom nos detalhes. Até vídeos que explicam a matemática por trás dele. E claro, tem livros incríveis também. A gente vai deixar alguns links na descrição do episódio para quem quiser se aprofundar. Mas antes de terminar, queria voltar naquela ideia da mentalidade Mandelbrot que você mencionou. Como a gente cultiva isso no dia a dia? É sobre cultivar a curiosidade e encantamento pelo mundo, né? Ao nosso redor é estar aberto a novas ideias, novas perspectivas, sem medo de fazer perguntas. Então, é como se a gente estivesse explorando as profundezas do conjunto de Mandelbrot, mas na vida real. É embarcar numa jornada de aprendizado, de descoberta que nunca termina. Exatamente. É reconhecer que sempre tem mais para aprender e que a busca pelo conhecimento é uma aventura, né? Que vale a pena. Que maneira inspiradora de encerrar nossa imersão no conjunto de Mandelbrot. Ele não é só um conceito matemático, né? É um portal para um mundo de maravilhas, de complexidade, de infinitas possibilidades. Ele nos lembra que a beleza pode estar nos lugares mais inesperados e que a jornada, né? Da descoberta é tão importante quanto o destino final. Perfeito. E nos incentiva, né? A encarar o mundo com curiosidade, criatividade, mente aberta. Quem sabe que maravilhas a gente pode desvendar se tivermos a coragem de explorar. E com essa mensagem inspiradora, chegamos ao fim da nossa viagem pelo mundo do conjunto de Mandelbrot. Esperamos que vocês tenham curtido a aventura. Foi um prazer enorme compartilhar esse conhecimento com vocês. E para todos que nos acompanharam até aqui, continue explorando, questionando, se maravilhando com a beleza e a complexidade do universo. Até a próxima e continuem curiosos.